Nós temos exposto as escrituras aqui, textos bíblicos que são lidos, explicados e contextualizados. Hoje nós vamos, à proporção da leitura de uma passagem, trabalhar um tema. Então não será uma mensagem expositiva e sintemática. Quero falar sobre o lar como lugar de instrução. Não sei se vocês percebem, mas há um abismo que separa a prática da igreja entre o passado, a sua condição do início e aquilo que nós vivemos hoje. Que a igreja reunia todos os dias. Os celiados, você vai ver, eles estavam reunidos todos os dias. Nós nos reunimos dominicalmente. Os cultos da semana, tanto de oração quanto de estudo bíblico, são esvaziados. Isso, de alguma forma, afeta a nossa formação de educação religiosa. Porque a instrução da igreja pelos ministros da palavra e do sacramento, ela é necessária para a edificação do corpo e para a salvação dos eleitos. A proporção que nós temos essa relação pontual e dominical, às vezes deixamos de cumprir aqueles exercícios devocionais para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para a adequação da nossa vida aos valores da palavra. Então, eu quero falar sobre o lar com lugar de instrução, à luz da leitura de Provérbios. Provérbios, capítulo 4. Abra aí a sua palavra. Provérbios, capítulo 4. Você vai abrir aí. Eu vou ler os versos de 1 ao 9. E nós vamos falar um pouco sobre esse tema, nessa noite. Acompanhe mais uma vez a leitura dessa poção da palavra de Deus. Ouvir, filhos, a instrução do Pai, estai atentos para conhecê-los o entendimento. Porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, Retenha o teu coração as minhas palavras. Guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é, adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Estima e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Na realidade, nós vamos explicar todo o texto porque a gente terá maior facilidade e entender o tema, a proporção que a gente entende a passagem. Porque é importante para nós, dentro daquilo que vamos falar nessa noite, compreendermos um pouco que esse abismo que há entre a igreja, a instrução da igreja e os lares tem sido o motivo para o fracasso de muitas famílias e, sobretudo, da educação religiosa dos filhos. Então, eu quero iniciar falando um pouco que, embora não haja no livro de provérbios qualquer referência direta à família, vários importantes aspectos da vida familiar nos são apresentados aqui neste livro. Provérbios é um livro da família, refere-se a pais e filhos em seus relacionamentos e interações. A gente vai perceber o quanto isso é verdadeiro, porque nós vamos encontrar a palavra pai ocorrendo 25 vezes, nós encontramos a palavra mãe 15 vezes e as referências, a mulher ou a esposa, ocorre 15 vezes. Quanto aos filhos, são 55 ocorrências. Já a criança ou garoto jovem aparece sete vezes. Então, vejam o quanto é propício trabalhar sobre o lar como o lugar da instrução, considerando este livro e como ele se propõe a falar sobre a importância da edificação em sabedoria do alto da família do povo da aliança. Então, inicialmente, nós precisamos de compreender que o lar cristão é um ambiente de instrução mútua em que os pais e filhos têm privilégios e responsabilidades sob a orientação do Espírito Santo para o seu comportamento e direção. Portanto, é importante aprendermos algumas lições preciosas inicialmente. Primeiro, nós precisamos de saber identificar o papel de cada um no seio da família. Segundo, nós precisamos buscar viver sobre a orientação da Escritura. Terceiro, será necessário entender que o papel do lar cristão é de irradiar a luz de Cristo. Então, veja o quanto a sua casa, veja o quanto a sua família é importante na solidificação dos valores que você aprende aqui na igreja. A proporção que você se desloca da sua casa e vem ouvir a voz do Evangelho por meio do ensino. Então, à medida que crescem, os jovens devem ser preparados para a batalha espiritual que os aguarda. Eles têm de aprender quais são suas responsabilidades como integrantes do reino de Deus. Isso deve acontecer primordialmente dentro de casa. Os pais precisam compreender a importância de que assumam a responsabilidade da edificação da casa, da edificação da família, por meio do ensino da Palavra de Deus, sobretudo, valorizando algo que foi abandonado por muitos da igreja, que é o culto doméstico. Então, eu quero agora, a proporção dessa apresentação inicial e panorâmica, falar um pouco sobre essa passagem. Nós lemos Provérbios, capítulo 4, verso do 1 até o 9. E essa lição, ou esse estudo dessa noite, é, na verdade, a proporção da leitura desta primeira passagem, ou dessa primeira estrofe de Provérbios, capítulo 4, uma preleção do avô para o pai. Ao citar seu pai e se apresentar como exemplo, o pai confere credibilidade a sabedoria, indicando como os ensinamentos são antigos e revelando sua própria experiência dentro da tradição em que ele foi firmado. Então, veja que é uma experiência de uma tradição que vem da família, de gente que compreendeu o valor da casa, como o QG, o quartel general, em que os filhos vão sendo formados, onde eles vão sendo estruturados na sua visão ética, moral e, sobretudo, espiritual. Então, nós temos, nessa primeira parte, essa ideia. Mas, bem, a segunda estrofe de Provérbios, capítulo 4, vai dos versos 10 ao 19. E a divisão com a sessão anterior é marcada pela ordem, você pode ver aí no próprio texto, ouve, filho meu, e pela mudança temática de adquirir sabedoria para andar no caminho da sabedoria. Veja comigo que os caminhos que escolhemos, eles dependem não apenas do que herdamos, mas também das nossas escolhas individuais. Então, a proporção que você ensina, você está fundamentando a vida do seu filho, do seu neto, daquele que está sob a sua responsabilidade, para que, futuramente, ele tome decisões amparadas por aquilo que ele recebeu como valor. Então, o desenvolvimento da passagem, ainda, o verso do 10 ao 19, vai nos mostrar que o filho é incentivado a seguir o caminho da sabedoria por causa das suas bênçãos. Eles são estimulados a obedecerem a proporção que eles recebem a instrução de que a obediência é o fator pelo qual Deus vai visitá-los para abençoá-los por sua providência e poder. Então, o pai espera que o filho recue horrorizado face ao caminho percorrido com os ímpios. Há sempre uma dicotomia entre o caminho do justo e o caminho do ímpio como nós entendemos isso também pelo livro do Salmo, no Salmo 1. Você vai encontrar isso também no livro de Provérbios. Mas, a terceira estrofe de Provérbios, capítulo 4, verso do 20 ao 27, vai nos trazer uma admoestação, o filho admoestado a andar nas veredas da sabedoria e desviar-se daquilo que pode conduzi-lo para distante do pacto da aliança com Deus. Essa sessão alerta o filho a usar seus olhos e sua língua como instrumentos para descobrir a verdade e a direção correta e não como instrumento para a perversidade. Não sei se vocês conseguem perceber, mas tudo quanto nós estamos vendo aqui no livro de Provérbios está ocorrendo dentro de uma família pactual. São os pais que assumiram a responsabilidade de levar os filhos à consciência de que a obediência lhes traria as bênçãos, as visitações das bênçãos de Deus. Então, nós precisamos de pensar que as coisas não começam na igreja. Elas devem começar em casa e a relação que você deve ter com a sua igreja deve ser apenas de uma continuidade lógica de um lar cuja piedade, a santidade e a edificação é buscado paulatinamente todos os dias. Então, é isso que nós temos na apresentação daquilo que nós vamos ver nessa noite. Eu quero trabalhar com vocês dentro desse tema lá o lugar da instrução acerca da importância do papel dos pais no aperfeiçoamento e desenvolvimento do caráter dos filhos. Então, esse primeiro ponto da nossa mensagem vai trazer as informações que nós precisamos para não terceirizar a edificação e o aperfeiçoamento do caráter dos nossos filhos para a igreja. Por que é que eu estou falando isso para vocês? Porque isso existe uma relação muito simbiótica com o papel da professora na escola. A escola é o lugar onde o seu filho vai receber o processo de escolarização mas se não houver uma parceria com a família se você não assumir a responsabilidade de fazer com que o seu menino ou a sua menina cumpra aquelas tarefas a escola não poderá cumprir com excelência o seu papel. Assim também é em relação à igreja. A proporção que você sai da igreja no domingo após ouvir a mensagem na escola dominical a proporção que você ouve o sermão do pastor aqui na exposição bíblica do domingo à noite você deve se apropriar daquilo que você ouviu não com uma voz de homem mas com uma vox de e buscar o aperfeiçoamento do seu caráter para que Cristo seja visto em você. E é exatamente isso que tem acontecido com aqueles que assumiram a responsabilidade e o papel da edificação daqueles infantes que estão sobre a sua responsabilidade pode ser o seu filho pode ser o seu neto pode ser o seu sobrinho pode ser o filho da sua vizinha que ficou um pouquinho com você mas que Deus está lhe dando a oportunidade de falar do amor de Jesus para ele. Então eu quero falar primeiramente sobre o papel do pai e da mãe e a necessidade da parceria para blindar a criança e o adolescente para que cheguem na juventude fortalecidos e edificados pela palavra para vencer o dia mal e esse mundo mal. Então inicialmente ao pai cabe o papel definido de direção. Livro de provérbios ele é o líder. Livro de provérbios o pai que é o sacerdote o cabeça do lar é definido como porta-voz de Deus. A família deve receber instrução através do homem que foi instituído como cabeça do lar. À medida que aconselha e instrui sua descendência ele expressa seu papel de autoridade dizendo meus filhos vejam provérbios capítulo 4 verso 1 ouvi filhos a instrução do pai estáis atentos para conhecer o entendimento se você continuar lendo provérbios você vai compreender o quanto é importante o papel do pai veja agora provérbios 5 verso 7 agora pois filho dá-me ouvidos e não te desvie das palavras da minha boca provérbios capítulo 7 verso 24 ainda o pai instruindo seus filhos diz agora pois filho dá-me ouvidos e se atento às palavras da minha boca provérbios capítulo 8 verso 32 agora pois filhos ouve-me porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos meus irmãos queridos nós precisamos de compreender que esse papel precisa ser resgatado infelizmente alguns homens abdicaram de exercer autoridade sobre os filhos ensinando-os a palavra de Deus vejam que o pai também indica seu papel de cabeça da casa quando se refere aos perigos e tentações que seus filhos enfrentarão e aos quais não deverão se render em tempo algum o pai dá direcionamento positivo em questões não somente religiosas mas sociais e culturais ele é uma espécie de antídoto contra o perigo ou os perigos que os filhos podem correr ele é aquele homem antenado nas influências que o mundo pode exercer sobre a vida do filho para retirá-lo da presença de Deus o que é interessante meus irmãos queridos é que o papel do pai não é um papel solitário na família o livro de provérbios vai nos mostrar que a mãe é apresentada como parceira muito positiva na família da aliança duas vezes insiste-se com os filhos para não abandonarem o ensino da sua mãe esse aconselhamento certamente frisa o papel de ensino da mãe na família da aliança o que pressupõe ser ela uma pessoa instruída então vejam que muito embora seja do homem enquanto sacerdote enquanto liderança na sua família enquanto cabeça do seu lar a responsabilidade da instrução dos seus filhos dos filhos da aliança ele tem na sua esposa piedosa mulher crente a sua auxiliadora idônea também nesse sentido a mulher é a grande parceira o grande alicerce enquanto esse homem se ausenta em uma cultura patriarcal para o trabalho e ela fica em casa instruindo seus filhos nos caminhos do senhor em provérbios o ensino do pai e a instrução da mãe são ambos afirmados no mesmo verso como sinônimos provérbios capítulo 1 verso 8 o texto diz filho meu ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe então percebam que o papel da mãe não é apresentado como secundário o que nós percebemos aqui é que o papel do pai e o papel da mãe eles se complementam é uma parceria para a edificação da criança do adolescente para que na juventude esteja com seu caráter forjado para resistir a esse mundo mal a gente percebe que no final do livro de provérbios o caráter o papel a influência da esposa que é mãe que é auxiliadora são brilhantemente descritos provérbios capítulo 31 versos do 10 ao 31 essa mulher que é mãe que é auxiliadora idônea é nobre essa mulher é confiável essa mulher é sábia essa mulher é diligente ela tem compaixão ela é charmosa ela é discreta ela é louvada não somente pelo seu esposo bem como pelo seus filhos você consegue compreender que para o êxito e a conservação dos seus filhos no pacto na aliança é necessário um trabalho conjunto você que é homem que é pai você consegue compreender que é a sua responsabilidade que não pode ser terceirizada nem para a igreja nem para a esposa nem para a classe que a sua criança que seu adolescente frequenta essa responsabilidade de guardá-lo de protegê-lo para que ele cresça para que ela cresça e seja preservada de ser sugado ou sugada por esse mundo cruel você que é mulher que é esposa que é crente consegue se entender como parceira do seu marido consegue compreender a importância e a beleza do seu papel ao olharmos para esse primeiro ponto será que nessa noite nós teríamos pessoas aqui que pudessem dizer passou de fato eu busquei e tenho buscado o exercício desse papel eu que assumi a responsabilidade com a família enquanto homem e eu que sou mulher auxiliadora tenho buscado muito embora com muita dificuldade nós precisamos de saber meus irmãos é que deve haver essa parceria esse esforço mútuo para que os nossos filhos cresçam na presença do Senhor para que eles temam a Deus para que eles tenham prazer na igreja de Deus para que eles de fato testemunhem de Cristo vendo a fé dos seus pais e aquilo que aprenderam por meio da família pactual família da aliança mas há um segundo aspecto nesse estudo que eu quero pontuar primeiro o lá é o lugar da instrução o pai é responsável a mãe é a parceira nesse processo da educação religiosa mas o lá é também o lugar da instrução para alcançar o coração do filho nossos filhos cresceram sendo evangelizados a proporção que eu pregava no púlpito na igreja aqui em Salvador no Stiep durante oito anos e lá em Campo Formoso dez anos eu pregava para eles em casa mensagem de arrependimento porque o seu primeiro campo missionário o meu primeiro campo missionário é o nosso lá é uma frase muito comum e bem conhecida de que nenhum sucesso compensa o fracasso do lá sobretudo para o pastor se ele quer edificar a vida de outros primeiro ele precisa edificar a casa dele precisa cuidar da mulher e das crianças para que cresçam como gente crente testemunho do evangelho de Jesus então quero falar para vocês sobre o lá como esse lugar de instrução para alcançar o coração do filho pode-se dizer corretamente que os filhos são os personagens principais do livro de provérbios percebam que o prólogo capítulo 1 verso 7 declara que a sabedoria a disciplina o entendimento e a prudência são virtudes absolutas para o povo de Deus alcançar depois disso a palavra é dirigida ao filho vejam provérbios capítulo 1 verso 8 filho meu ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe quero falar nesse segundo ponto do lá como o lugar para alcançar o coração do filho primeiro destacando o papel da descendência na aliança há um conceito equivocado de que as crianças são o futuro da igreja isso não é verdade as crianças são a igreja de hoje elas são filhas da aliança Deus fez um pacto com Abraão que é o pacto da graça e com toda a sua descendência então seu filho a sua filha o menor que seja é a igreja de hoje Deus tem uma aliança com ele Deus tem uma aliança com ela Deus havia falado com segurança sobre Abraão veja o texto do Gênesis capítulo 18 verso 18 e 19 visto que Abraão certamente virá a ser uma grande poderosa nação e nele serão benditas todas as nações porque eu escolhi para que ordene a quem a seus filhos e a sua casa depois dele a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito então nós precisamos de compreender que os filhos eles são os filhos da aliança definidos como herança do Senhor e Deus fez com eles um pacto eles foram inseridos no pacto da graça e é dever dos pais antes de evangelizar na rua antes de estar preocupado com o departamento infantil ou com qualquer outro trabalho que possa estar para além da sua casa evangelizar os seus filhos falar do amor de Cristo anunciar as boas novas da salvação viver a plenitude do evangelho para que as crianças olhem para nós e digam há sentido na crença dos meus pais eles vivem plenamente o que eles falam eles são esperançosos eles não ficam atribulados perante as dificuldades porque eles têm confiança no Deus que eles servem então o Senhor escolheu a Abrão para dirigir seus filhos e sua casa nos caminhos divinos Abraão recebeu a ordem de preparar sua descendência para o cumprimento da promessa de que todas as nações seriam benditas por meio dele mas veja primeiro ele deveria cuidar da sua casa anunciar as boas novas para Isaac gente um dos textos mais lindos da escritura é Gênesis capítulo 24 quer conhecer soberania providência poder de Deus lê com paciência em casa viu se recolha pegue Gênesis 24 para você ler que é o enlace matrimonial de Rebeca e de Isaac Abraão está idoso já prestes a partir para a eternidade e há uma preocupação no seu coração que o seu filho não se juntasse a mulheres que não faziam parte do pacto então ele manda seu servo mais velho Eliezer para ir na sua terra buscar uma esposa e a oração que o servo mais velho faz confirma que Deus tinha um propósito no relacionamento de Isaac com Rebeca e eles se juntam e voltam e Isaac casa então vejam que ainda idoso Abraão está preocupado com a edificação da sua família ou seja não há idade para você cuidar dos seus filhos tem um ditado que diz que filho criado trabalha dobrado não é? não sei até que ponto isso é verdade quando você ensina ele se desenvolve mesmo tem as lutas não é? a gente vai se liando orientando mas não existe idade é você que é pai você que é mãe exercer autoridade sobre orientando pela palavra de Deus então nós vamos olhar que isso é verdade a luz do texto do Gênesis Gênesis capítulo 12 verso do 1 ao 3 diz ora disse o senhor Abraão sai da tua terra da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome se tu uma benção abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti serão benditas todas as famílias da terra antes de que todas as famílias da terra fossem benditas bendita foi a família de Abraão porque ele cuidou da edificação dos seus filhos é esse o meu dever é esse o seu dever o lá é de fato o lugar da instrução para alcançar o coração do filho por ocasião da renovação da aliança divina com Israel Moisés ordenou que o povo instruísse seus filhos para que amassem ao senhor recebessem suas instruções e obedecessem aos seus mandamentos fazendo isso a geração seguinte herdaria a terra e prosperaria nela meus irmãos um dos textos clássicos que revela o quanto o judeu ele tinha compromisso na edificação de seus filhos é o texto do livro da lei em Deuteronômio capítulo 6 esse texto caminhando junto com o livro dos salmos o salmo 119 vai nos mostrar o quanto eles levavam a sério a edificação dos filhos o salmo 119 é um acróstico com 22 estrofes com 8 linhas cada e cada uma das linhas começa com uma letra do alfabeto hebraico é o que os pedagogos falam hoje da eu acho engraçado que eu ouvi isso muito na faculdade no curso de pedagogia é alfabetização pelo letramento com uma novidade se o meu Deus está tudo em salmo 119 e dizia o pró está aqui está aqui como está aqui minha filha espera aí a bíblia é mais é mais precisa sabe o que o judeu fazia você vai ensinar o alfabeto aí primeiro estrofe oito linhas não é alef tudo que tinha alef o menino ouvia ele estava ouvindo o que a fonética não ele estava ouvindo a lei de Deus ele aprendia a ler pela palavra então eles levavam sério mesmo qual o problema do fracasso da igreja hoje qual o problema da deserção de tantas crianças sobretudo na adolescência e jovens é que não há base em casa eu recebi algumas pessoas no gabinete ao longo da minha vida pastoral pastor eu trouxe esse menino para a igreja disse minha irmã não é só trazer para a igreja em sua casa é muito pouco ainda que seja importante trazer para a igreja só na escola dominical e a segunda e a terça e a quarta e a quinta e a sexta está fazendo o que? está lendo a bíblia com o menino com a moça com a mocinha está instruindo está orando está levando a sério o evangelho para que ele se inspire em você que a questão não é só trazer para a igreja se o método fosse esse então ia dar certo também em relação à escola todo menino que frequentasse 100% das aulas na escola ia passar em medicina numa pública ah eu fui para a escola é só ir para a escola é cumprir as tarefas não há nenhuma diferença com a igreja você traz para a igreja tem que trazer domingo dia do senhor os cultos regulares as programações que a igreja tem mas você precisa entender o seu papel ensinando durante a semana e o livro da lei vai dizer que o judeu ensinava em todas as oportunidades veja o que diz Deuteronômio capítulo 6 verso 4 ouve Israel o senhor nosso Deus é o único senhor amarás pois o senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma de toda tua força essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração vejam tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa de tua casa e nas tuas portas além desse método de alfabetização pelo letramento que é mais antigo do que os pedagogos pensam você tem pais que está caminhando na rua e está ensinando a criança está ensinando quando é afrontado não responde no mesmo tom está ensinando quando revela para o menino a importância do perdão está ensinando quando nos negócios não há fraude não há suborno está ensinando quando o telefone toca e você não diz que não está porque o menino aprende por tudo absolutamente tudo a percepção das crianças é uma coisa nós implantamos um bessário lá no interior na igreja do pretiliano de Campo Formoso e foi um trabalho muito bonito sobretudo do retorno que nós tínhamos dos pais o bessário era de 0 a 2 e um que tinha um currículo para aprender e os pais diziam meus filhos na hora da refeição juntam as mãozinhas para orar eles não estavam lá arriscando papel estavam lá aprendendo a lei de Deus a palavra de Deus então a criança aprende eu quero dizer para você que ela aprende ainda no seu ventre você que é mulher o ódio o rancor o ressentimento você come você bebe você pensa passa para o seu filho a proporção que o embrião é gerado essa coisa do aprender que é processual e até o último dia da nossa partida vai acontecendo então a criança ela tem facilidade para aprender vejam o salmo 78 ordena que os pais resolvam não ocultar mas comunicar seus filhos o que Deus havia revelado em palavra e ação salmo 78 versos 13 e 4 o que ouvimos e aprendemos o que nos contaram nossos pais não encobriremos a seus filhos contaremos a vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez meus irmãos nós precisamos de entender que o lar é de fato o lugar de instrução para alcançar o coração do seu filho você precisa entender que você está numa batalha a gente está agora com a experiência de um netinho que ainda não é o netinho dos filhos né mas da minha cunhada o Ben que é o pequenininho fica todo mundo antenado no que ele está vendo na TV desenhos que você não tem nada demais não estão tentando retirar a criança daquilo que está aqui é subliminar o diabo é astuto então assim seu filho a sua filha está no campo de batalha de gente que está querendo sugar e levar a alma dele para distante do reino e do céu ou você assume e cuida não terceiriza não é porque a gente está vivendo esse processo de terceirização ou é a babá ou é a creche ou é o smartphone aí todos os problemas que a tela tem gerado e até quem construiu essa ideia que é boa facilitou muito a vida da gente não permitiu que seus filhos utilizassem porque sabe os danos que causa então não se pode terceirizar você tem que assumir e é na sua casa que você tem que enfrentar essa batalha para que o seu filho seja alcançado evangelizado e arrependido dos seus pecados possa crer na pessoa de Jesus então nesse segundo ponto da mensagem nós queremos ainda falar sobre a voz de Deus falando aos filhos Salomão viveu e reinou durante a era mais dourada da história de Israel naquele período de opulência e liberdade nacional a instrução da geração vindoura era de suprema importância eles tinham apenas que escutar aprender e obedecer toda mensagem divina repetida nos escritos já disponíveis no tempo de Salomão os autores de provérbios são diretos no discurso a sua descendência e seguidores eles falaram com a voz imperativa de pais ou conselheiros sábios aqueles a quem se dirigiam mas um elo paterno é repetidamente revelado indicando que um dever pactual foi exercido nós voltamos ao primeiro ponto para falar sobre a responsabilidade de você que é homem não pode terceirizar pastor não tenho muita leitura não tenho muita habilidade gente nós vivemos a era da tecnologia hoje hoje é muito fácil você ter ensino de qualidade para o seu filho e até com um pequeno fragmento da escritura um versículo pequeno você pode infundir nele muitos saberes celestiais edificar edificar a vida a vida do seu filho então o filho foi informado sobre as seduções dos maus e tem muitos pais e mães que estão boiando vejam provérbios capítulo 1 versos 10 e 15 filho meu vejam se os pecadores querem seduzir-te não consintas filho meu não te ponhas a caminho com eles guarde das suas veredas os pés os pés o que eu tenho impressionado hoje é que mesmo no ambiente da igreja eu não tenho visto mais aqueles pais cri cri você está andando com quem? quem são seus amigos? meu pai repetia muito diga-me com quem andas e eu lhe direi quem és nós precisamos saber o nosso desafio é maior do que a geração do meu pai porque meu relacionamento era físico por assim dizer não é? agora você para além disso tem a relação virtual desses meninos que estão plugados o tempo inteiro na internet é necessário advertir e foi advertido os filhos foram advertidos acerca da necessidade de ouvir os pais provérbios capítulo 6 versos 3 e 20 agora pois faze isto filho meu e livra-te pois caíste nas mãos do teu companheiro vai prostra-te e importuna o teu companheiro filho meu guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe gente o detalhe é que a gente não vai ter antídoto para tudo mas para mim o que traz consolo e conforto ao coração é a consciência de que o pai alertou eu não lhe falei já acho que o grave que traz um pesar ao coração é um filho procurar o pai depois de estar envolvido em uma situação bem delicada o senhor nunca me falou nada então o seu dever e o meu dever você que é pai você que é mãe é alertar porque a proporção que eles crescem que deixam de ser crianças porque quando é criança você não pode zerou a conta não vale tem os mecanismos que a gente pode utilizar primeiro é uma palavra depois você vai agravando as penas sabe qual é a pior pena que os meninos não querem ter é tomar o celular os meus já passaram da fase mas eu me lembro de situações disse olha me deu o celular meu pai por favor me bata ela não ficasse no celular mas tem que ter os mecanismos a criança não pode ser entrega ao seu coração a gente vai ver isso aqui em terceiro ponto ela não pode e você precisa ser porque assim você já tem mais experiência já tem mais experiência eu sei os riscos que os meus filhos correm eles não sabem eu brinco com os meus não é que já estão Samuel já casou aqui no sábado eu chamo eles de barriga verde se vocês são os barriga verdes não sabem de nada se tudo isso está vivendo eu já vi meu filho se você tem experiência se você sabe como é que você não fala se você está vendo que o seu menino que é o filho da aliança que Deus lhe deu que é a herança do Senhor está se precipitando para cair você vai silenciar você vai exercer esse juízo sobre a vida do seu filho entregando a uma experiência viva que pode afetar toda a sua existência é nosso dever chamar a atenção meus irmãos então o filho que escuta traz alegria a seus pais provérbios de Salomão o filho sábio alegra o seu pai a seu pai mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe dentre as advertências dadas e a expressão de alegria e consolo que o filho sábio pode dar vem o desafio para que esse não despreze a disciplina e a admonestação do Senhor é dever dos pais é o meu dever é o seu dever então o livro de provérbios chama a atenção de pais e mães para que ensinem e aconselhem os seus filhos mas vamos para o terceiro ponto para nós falarmos um pouco sobre o combate à insensatez nós falamos sobre o lar como lugar de instrução e o dever dos pais do pai e da mãe nós falamos do lar como lugar de instrução para alcançar o coração dos filhos da aliança mas nós vamos falar do lar como lugar da instrução para o combate à insensatez e aqui nós precisamos de trabalhar primeiro a importância da disciplina isso é uma coisa muito complexa hoje que infelizmente a lei da palmada retirou dos pais o privilégio dado por Deus de discipliná-los quando eu falo de disciplina eu não estou falando de violência porque eu sou contra a violência e a disciplina ela pode ser exercida de muitas formas o que você não pode entrar nessa onda do coaching e que os filhos não podem ouvir não olha não diga não seu filho para ele não ficar traumatizado o que uma criança precisa a proporção que ela se desenvolve mas eu ouvi não porque ela não tem limites se você não for o limite delas ela não terá limites a proporção dela se tornar futuramente um psicopata um serial killer é muito grande porque está comprovado pela ciência que essas pessoas com esse comportamento foram crianças criadas sem limites então é dever dos pais e responsáveis exercer a disciplina sobre os seus filhos vejam eu não estou falando de violência estou falando de disciplina e a Bíblia diz que Deus nos disciplina porque como filhos nós somos amados por ele quando você deixa de disciplinar o seu filho você está entregando ele a uma vida sem limites e portanto alguém vai ter que pôr limites para ele então para participar da comunhão com Deus e das bênçãos decorrentes de sua aliança o filho deve receber a disciplina no sentido de correção porque a estutícia está ligada ao seu coração provérbios 22 15 muito conhecido a estutícia está ligada ao coração da criança mas a vara da disciplina a afastará dela a criança não está sem pecado ela nasceu em pecado Davi na sua experiência e no registro da poesia do salmo 51 verso 5 disse eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe a instrução e a correção portanto são exigidas o problema o problema é que os arminianos pensam que há uma idade da pureza que a criança ela nasce sem pecado vou passar um videozinho agora bem rapidinho para que vocês entendam que a criança na tenra idade ela já está convivendo com as mazelas todas do pecado eu não quero prolongar o estudo eu quero caminhar para o final eu quero ainda passar um videozinho no final mas você vai fazer as leituras do comportamento dessas duas crianças ainda ainda na tenra idade solta o video aí eu quero Eu vou pontuar rapidamente. Inveja, violência, discórdia. Bem, a gente podia aqui adjetivar as atitudes, né? Para dizer assim, a criança, ela nasce em pecado mesmo. É seu dever, se não separar ali, para arrancar a orelha, mordendo. Porque o próximo passo ali, ninguém sabe o que é. Então, não existe. A criança nasce em pecado. Como é que você não vai para o limite? Como é que você não vai ensinar? Aí vem a psicologia, ah, não pode dizer não, vai traumatizar. Vem o pessoal do coaching, não faça isso, você vai traumatizar, o menino vai crescer, cheio. Gente, em última instância, a escritura é a nossa única regra de fé e de prática. Para mim, a criança, ela nasce em pecado. E por causa disso, nós precisamos de controlar os seus impulsos. É dever dos pais. Mas eu quero seguir, para a gente caminhar para o fim, e dizer que não é sem propósito, que o contexto inclui treinamento e educação da criança de acordo com o seu caminho. Provérbios 22, 6, texto bem conhecido, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A criança deve ser treinada de acordo com sua individualidade e vocação. Eu acredito que essa imagem nos traz muitos ensinos. A importância da disciplina, de ensinar o filho e de andar com ele, para que ainda quando for velho não se desviar. Veja que isso daqui é um esporte. Gente que aprendeu a gostar de sofrer por causa do pai. Você pode fazer com que seu filho ame a Cristo, ame a igreja de Cristo, se você inspirar nele esse desejo e esse interesse. A ideia aqui é exatamente essa. Essa frase do educador Paulo Freire vai trazer essa informação. É preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, até que em um dado momento a tua fala seja a tua prática. A criança vai aprender não somente quando ela é trazida para a igreja, quando ela ouve a exposição do evangelho na sua casa, mas quando ela olha para o pai e ela olha para a mãe e encontra sentido na crença dos seus pais. Então, essa imagem vai nos trazer essa consciência que você pode combater a insensatez através do seu exemplo. A palavra convence, mas o exemplo tem a capacidade de arrastar as pessoas para Cristo. Tem muita gente que está na igreja sem ouvir o evangelho, só viu. Viu uma mulher de Deus piedosa, viu um homem de Deus piedoso e disse assim, eu quero isso para mim. Há sentido nisso. Porque elucubrações de teologia ou de uma ortodoxia fria e morta, não interessa para esse mundo não, minha gente. As pessoas querem enxergar Cristo em nós, na nossa vida, na nossa família, nas nossas atitudes. Então, Paulo disse, Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Ou seja, você é a mensagem. O seu filho, ele tem que olhar para você e entender que você é a mensagem. Então, está implícito na passagem que a criança deve ser compreendida do ponto de vista psicológico, para que os pais determinem suas potencialidades e inclinações inerentes. Contudo, não se deve esquecer que uma criança é afetada pelo pecado original, a raiz da insensatez em seu coração, o que exige a necessidade da administração e disciplina. É o problema que nós temos hoje em relação a isso, irmãos. Eu vou falar, assim, tem muita gente que não planeja filhos e não está preparada para ter filho. Se você deve se preparar para comprar um apartamento, ou comprar um automóvel, ou para comprar uma TV, muito mais para ter um filho. Então, essa sexualidade irresponsável de hoje está fazendo com que as meninas já estejam nesse processo de parir na adolescência. Um adolescente vai cuidar de quem? Na igreja, isso deveria ser diferente. Casou, tem que ter planejamento familiar. Tem que saber, eu estou preparado. Essa preparação, ela passa também pelo aspecto econômico. Você sabe quanto é que custa você criar um filho, dá-lo pronto, aos 25 anos, mais ou menos, eu fui calcular, porque o meu casou agora com 26. Quase um milhão e meio, minha gente. Pesquisa isso. Se estiver formado, outro dia eu fui usar o perfume dele. Meu pai, meu perfume. Sim, rapaz, você me custou quase um milhão e meio. Então, você tem que preparar. Sabe quanto é que custa uma creche? Uma escola? Material escolar? As pessoas fazem filhos, terceiriza educação, não serve testemunho, aí quando chega na idade própria, se desvia, não vem mais para a igreja, não tem mais interesse na igreja, e as pessoas ficam buscando respostas. Qual que foi o que aconteceu? Tudo. Uma série de irresponsabilidades. A gente sabe que, ocasionalmente, acontece que alguém não estava preparado, mas aconteceu. Então, o que é que a gente vai fazer? Vai criar, segundo o padrão de Deus, para que a criança se torne um bom caráter, um cristão que não envergonha o nome de Jesus. Então, eu quero seguir em diante, para a gente caminhar para o fim, eu quero que a gente está falando sobre a importância do lar como lugar de instrução, porque é em casa, é na sua casa, traga para a igreja, invista, tenha atividade na igreja, departamento infantil, adolescente, acampamento, esteja junto com o seu filho. Agora, a gente não pode esvaziar o sentido de que a nossa casa é uma pequena igreja. É no culto doméstico que as coisas acontecem. E no passado, as pessoas levaram mais a sério. Então, eu quero concluir a mensagem, esse estudo bíblico, passando para vocês um vídeo que vai falar sobre a importância, está bem para frente, do culto doméstico, do lar como lugar e instrução. E depois do vídeo, então, a gente vai fazer uma oração. Vamos ver esse vídeo como um exemplo a ser seguido o lar como lugar e instrução.